Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aulinha de hoje, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai fazer aí como se fosse um resumão aí dos conteúdos que a gente já viu, a gente só vai rever eles, tá? E trazer um pouquinho pra cá pra nossa química, tá bom? Vamos hoje às aulas da Química 4, aulas 5, 6 e 7. Bom, a Química 4, ela trata mais as questões de reações químicas, soluções e algumas transformações que estudamos lá no segundo ano, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as concentrações de soluções 2, que no caso as concentrações de soluções, galera, elas são estudadas e definidas a partir dos compostos, ou elas se originam a partir da mistura ou da junção de um soluto, um solvente. E aí a gente vai ver qual é a concentração de ambos, ou a concentração da nossa solução. A concentração, ela pode ser calculada em mols por litro ou em gramas por litro, tá? E ela é calculada pra se analisar o quanto de soluto eu tenho ou o quanto de solvente eu vou ter em uma reação. Ou eu posso estar comparando aí as minhas soluções e avaliar as concentrações de ambas. Caso eu precise mexer nessas reações químicas, eu posso estar adicionando mais solução para que, ou mais solvente, para que ele venha a acontecer o processo de diluir algumas soluções, tá? Então, aí ele só denota pra vocês. Concentração em mol, ela também é chamada de concentração em quantidade de matéria, ou concentração em quantidade de substância. É a razão estabelecida entre quantidade de matéria de soluto, Ni, Ni, N1, quer dizer, e o volume da solução em litros. Então, a molaridade, ou a concentração da molaridade, ou da matéria, ela é definida por essas fórmulas aí. Se não é necessário, questão de... Quando ele fala quantidade de matéria, é a quantidade de matéria ou moléculas que estão relacionadas ali, tá? O que eu estou trazendo para a minha solução. Também eu tenho a concentração de mol por litro de íons, que alguns compostos que eu vou trabalhar, eles não estão no seu estado de composto ou soluções já definidas. Elas podem estar no estado de íons. E aí eu vou ter que calcular de outra forma. Em certos casos, é necessário relacionar a concentração em mol por litro de íons da substância. A concentração em mol por litro de seus íons em solução. Ó, observe aí direitinho. O livro de vocês traz alguns exemplos e é bom que vocês visualizem, tá? Então, aí, pessoal, ele vai calcular a quantidade de íons formado quando eu vou calcular a molaridade dos meus compostos. Quando eu faço isso, eu vou precisar dissociar um dos meus componentes da minha solução para que eu venha obter uma, ou a numeração, ou a quantidade de uma, e a outra eu vou obter uma quantidade, só que essa quantidade vai ser trazida em mols, tá? E ela vai ser dada em íons. Como é que eu reconheço quando um cálculo ou uma concentração é dada em íons? Quando aparecem os sinais de menos ou de mais? Aí, no livro de vocês, pessoal, traz muitos cálculos respondidos, que é só mesmo para vocês relembrar o processo. Então, ele fala aí em cima, ó, deve ser feito pela equação de dissociação ou de ionização do soluto. Que essas equações aqui, elas são estudadas no processo de formação de ácido e base. Só que eles utilizam a questão da estequiometria, que é o processo de balanceamento das reações, que eu já falei para vocês em uma aula anterior, como é o processo. Normalmente, utilizamos o método por tentativas. Só que o método algébrico é o mais indicado nesse caso. Nos exemplos anteriores, considera-se que as substâncias sofreram dissociação ou ionização total. Dissociação no processo de formação de base, que eu faço a dissociação iônica. E, no caso de ácido, a ionização ou liberação. E aí, também, ele traz para vocês a fração em quantidade de matéria, tá? A fração é quando eu vou dividir esses valores, a razão estabelecida pelos meus compostos, da minha solução, e eles não dão um número fixo, ou um número que não seja decimal. Então, eu deixo eles em forma de fração. Ou eu calculo que concentração em quantidade de matéria por quantidade de matéria, como se fosse a divisão da quantidade já existente pela quantidade que vou obter. E aí, ele ainda fala, a razão estabelecida é entre a quantidade de matéria do soluto e a quantidade de matéria da solução. Por isso que, quando eu for montar as minhas soluções, eu preciso saber as medidas do soluto, medidas de solvente, eu preciso saber a medida da minha solução. Para que, nesses casos aqui, eu possa ter todas essas medidas anotadas. E aí, mais ao lado, ele fala sobre as principais unidades de concentração das soluções. Normalmente, utilizamos a concentração comum, que é a massa pelo volume, que também define densidade. Ou a questão do título em massa ou a titulação, que é a massa do soluto pela massa do soluto solvente ou massa da solução. E aí, ele mostra para vocês o que significa cada letra. Só relembrando, pessoal, que quando eu estou se tratando de concentração, no meu processo de soluções, eu preciso sempre estar por dentro desses cálculos ou por dentro desses valores. Porque se eu começo a realizar essas soluções em laboratório, eu preciso ter todos esses dados montados para que, se tiver a necessidade de fazer realmente esse cálculo novamente, eu já tenha tudo preparado e aí não vou precisar preparar novamente. Então, é só isso. Eu só relembrando alguns conceitos de como é o processo de formação dessas soluções e como é o processo de cálculo que a gente já definiu. Tá bom, pessoal? Se atentem aos exemplos, tá? Que aí vocês vão ver que não há necessidade de se preocupar muito com esses pontos que a gente já viu. E aí, veio o nosso capítulo, nossa aula 6, que vai falar sobre a diluição de soluções. Eu até falei isso na aula do segundo ano, pessoal, quando a gente estava falando sobre os conteúdos, diluir uma solução. Mas essa solução já não está montada, professora. Existem soluções, pessoal, que elas vêm tão concentradas que é necessário você fazer um processo de diluir ela. E como é que eu faço isso? Eu vou acrescentar o que nessa solução? Eu vou acrescentar solvente, tá? Então, o processo de diluir uma solução significa diminuir sua concentração e o que pode ser feito pela retirada de uma parcela do soluto. Se eu não conseguir retirar uma parcela desse soluto, eu vou adicionando solução, eu vou adicionando solvente até eu conseguir diminuir essa concentração aí dessa solução. Geralmente, a diluição ocorre com o acréscimo de solvente e o solvente mais utilizado é a água, porque a gente sabe que ela é o solvente universal, né? Então, quando a gente faz esse acréscimo, a solução, ela tem que se concentrar. Temos que prestar atenção. A concentração da solução, ou seja, qualquer uma, diminui quando você adiciona solvente. O volume da solução aumenta, com certeza. Se você adicionou água, ela vai diminuir a concentração e vai aumentar a quantidade. Por exemplo, o suco. Você fez um suco e ele está muito forte. O que você coloca para esse suco ficar melhor? Água. Mas quando você adiciona água, o seu suco faz o quê? Porque fica mais fraco e aumenta a quantidade. Ou quando você adiciona açúcar também. Você observa que ele dá um acréscimozinho quando você adiciona. Então, aí é o caso de adicionar um soluto ou adicionar um solvente. A quantidade de soluto, número de mols, massa ou volume, dependendo de como eu esteja trabalhando, não se altera, ou seja, permanece constante. Então, quando você vai adicionar água para você diluir uma solução, ele só vai alterar o volume. Quantidade, tá? E assim, o soluto em si, ele não tem, ele não sofre. Por quê? Você só vai trabalhar com essa parte aí que você vai identificar esses processos. Aí no quadro, pessoal, tem aí a relação do que pode ou o que não pode mudar no processo de diluir as concentrações, tá? Normalmente, pouca coisa se altera, a não ser o volume. Quando você estiver calculando concentração, você vai observar que há uma diferenciação aí na questão do volume devido ao acréscimo de solução, de solos, dissolvente, desculpa. Mas a questão de molaridade, volume, mols, não tem, não sofre. Ele não sofre transformação e não sofre na questão da quantidade. Aqui é a terminação do gráfico aí, para vocês observarem, tá? O volume da concentração de uma solução são inversamente proporcionais. Por quê? Aumenta se o volume diminuísse a concentração. Por isso que ele fala inversamente proporcional. O volume, a massa e a quantidade de matéria do solvente adicionada a uma diluição podem ser calculados pelas seguintes relações. O volume 2 vai ser igual ao volume 1, volume final menos o volume inicial. Massa 2 é igual a massa final menos a inicial. E número de mols, 2, vai ser igual a n final menos n inicial. Isso aqui, se houver necessidade de você fazer acréscimo de soluto e não de solvente. No caso, a gente utiliza mais o acréscimo de solvente, que é mais rápido e mais fácil de se fazer. Aqui, está só mostrando para vocês aí, ó. Solução 1, solução 2, observa. E a solução final, você observa que eu precisei de um recipiente maior, porque eu fiz a junção da solução 1 com a solução 2, aumentei o volume, só que eu fiquei com as mesmas quantidades aí. Não teve movimentação aí. Se eu tivesse números, eu poderia realizar esses cálculos aí. Só que nesse caso aí, é só para vocês notarem que não vai mudar a estrutura da solução, só muda a quantidade da solução. Tá, galera? Então, diluição de solução é quando eu acrescento algo para diminuir a concentração. Normalmente, eu adiciono solvente para diluir a minha solução, tá? Não altera os outros compostos, altera somente o volume. E aí, a gente vai para a nossa última aulinha, tá? Pronto, propriedades coligativas. Pessoal, as propriedades coligativas, elas existem para que venha fazer o processo de manutenção dos nossos componentes químicos, tá? E são caracterizadas 5 propriedades coligativas que pertencem ao processo de formação das ligações, processo de ligações de formação. Então, aí ele fala para vocês, propriedades coligativas das soluções são propriedades que dependem apenas da concentração das partículas dispersas, do soluto, independente da natureza dessas partículas. No caso, ele vai ter pressão, vai ter temperatura, vai ter a questão de alguns intermédios da natureza, tá? Então, você vai precisar denotar esses processos que são essenciais para as coligativas, viu? Ó, mesmo fenômeno pode ser observado com outros solventes e com outros solutos, desde que tais solutos não sejam voláteis. Pode-se, então, concluir que a adição de um soluto não volátil provoca alteração das propriedades físicas do solvente, sendo que tais alterações não dependem da natureza do soluto, mas de sua concentração. Então, nesse caso, a gente vai estar olhando para as soluções de uma forma que observa apenas as concentrações e não a questão de quantidades que foram adicionadas. E como o conceito diz, a gente observa as partículas dispersas da solução, tá? Partículas dispersas. As principais propriedades coligativas das soluções são a tonoscopia ou tonometria, que é a diminuição da pressão máxima do vapor do solvente, ou seja, temos aí a pressão envolvida, tá? Ebulioscopia ou ebuliometria, aumento da temperatura de ebulição do solvente. Então, tonoscopia é o quê? Diminuição da pressão. Ebuloscopia, aumento da temperatura de ebulição do solvente. Crioscopia, diminuição da temperatura de congelação ou congelamento do solvente. Osmoscopia, aumento da elevação da pressão osmótica. Esses pontos aí, eles são todos voltados à questão do solvente. Por quê? O solvente é que faz todo o processo para que haja montagem ou processo de formação da solução. Se eu não tenho solvente suficiente para adicionar, eu posso ter aí a formação de uma solução prejudicada. Então, é necessário que eu siga ou eu tenha essas propriedades coligativas, que ela também está ligada ao processo de formação de íons também, tá, galera? Ela tem a questão das ligações covalentes, as ligações iônicas ligadas aí a esses compostos. E além de ter essas propriedades coligativas aí, que normalmente a gente não se refere aos fenômenos, e sim, literalmente, ao processo, como pressão, temperatura, questão da pressão osmótica ou da ebulição, solidificação. Então, tudo isso é analisado dentro das propriedades coligativas. E outra coisa, pessoal, é importante, quando a gente estiver vendo aí esse processo de propriedade coligativa, a gente vai ver mais um pouquinho nas próximas aulas, a gente vai estar estudando os processos, tá? Vocês vão observar que eles agem realmente dentro das soluções. Então, assim, a gente monta uma solução e vai averiguar quais das propriedades estão agindo ali, tá? Então, tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, osmoscopia, são processos que estão sendo gerados, são propriedades trazidas para o processo de formação de solução. Só que, normalmente, conhecemos como diminuição ou aumento de pressão, aumento ou diminuição de temperatura, que está totalmente ligado aos processos de transformação de agregação, como solidificação, fusão, ebulição, e aí vai, tá? Então, nossa aulinha de hoje termina por aqui. Próxima aula, a gente vai continuar com as propriedades coligativas, tá, galera? Porque é um conteúdo que a gente vai ver bem mais um pouquinho. Os conteúdos anteriores, vocês viram que é bem mais simples. Então, estude, vejam as videoaulas da plataforma, dê uma pesquisada. As atividades eu vou estar passando depois para vocês, viu? Então, assim, qualquer dúvida, coloque o ok aqui na aula para eu saber quem está assistindo, para quando a gente for tirar as dúvidas, eu estar por dentro do que vocês, se vocês assistiram a aula, tá bom? Acesse a plataforma também e dê uma estudada lá para a gente tirar as dúvidas. E, pessoal, até a próxima aula, viu?